Eduardo Gomes Hoje está fazendo um ano que perdi você 365 dias de saudade Eu já chorei, bebi e fiz tudo pra te esquecer Já chorei no quarto até amanhecer Nesse é sofrimento sem poder te amar Um homem muito apaixonado não tem fingimento Vai o dia, chega a noite, é sofrimento Não sei até quando eu vou suportar Vem, não me deixe sozinho chorando Entenda que estou te amando Vem logo pra junto de mim Vem, me tire desse sofrimento Estou magoando por dentro Não quero mais viver assim Eduardo Gomes Hoje está fazendo um ano que perdi você 365 dias de saudade Eu já chorei, bebi e fiz tudo pra te esquecer Já chorei no quarto até amanhecer Nesse é sofrimento sem poder te amar Um homem muito apaixonado Não tem fingimento Vai o dia, chega a noite, é sofrimento Não sei até quando eu vou suportar Vem, não me deixe sozinho chorando Entenda que estou te amando Entenda que estou te amando Vem logo pra junto de mim Vem, me tire desse sofrimento Estou magoado por dentro Não quero mais viver assim Eduardo Gomes Eduardo Gomes Vem aqui, vamos começar Você tem que me dizer O que está acontecendo Fale a verdade Se existe outro alguém em sua vida Que te faz ficar assim Completamente distante Não, não vou pedir Pra você não ir embora Não vou impedir Pode até partir agora Não, não vou sorrir Mas também não vou chorar Sei que vou sofrer Mas com o tempo tudo vai passar Eduardo Gomes Vem aqui, vamos conversar Você pode até dizer que entre nós está tudo muito bem Mas não é verdade Pode ver Pode ver no seu olhar Pode ver no seu olhar que está ausente Do seu pensamento Não vejo mais sentimento Não, não vou impedir Não, não vou pedir O tempo tudo vai passar O tempo tudo vai passar Eu não, não vou impedir Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Minha cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Grito o seu nome Oh querida amante Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o teu carinho Eu já fiz tudo Mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinhos Eu estou morrendo por essa flor Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão Quero esquecer a paixão Minha cruel solidão Minha cruela solidão Que vivo sem você Se eu bebo, eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querida amante Grito o seu nome Oh querida amante Eduardo Gomes Eduardo Gomes Tô de um jeito largado Barba por fazer A casa desarrumada Um lixo E cadê você? Nada mais aqui tem graça Vou levando a vida em preto e branco Tô sem jeito de repetir Pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa revirada Deu de cara amassada Quase mesmo sem querer Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa arrumada E eu de cara lavada Só combina com você E é com muito prazer E é com muito prazer que eu chamo pra cantar comigo Meu parceiro Daniel Lins Então você meu amigo Deixa comigo meu amigo Eduardo Gomes Eu tô de um jeito largado Eu tô de um jeito largado E pedindo a pão e pedindo pra você passar aqui De vez em quando Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você passar aqui pra você passar aqui pra você ver Uma casa revirada E eu de cara amassada Quase mesmo sem querer Eu tô vivendo a pão e água Passe aqui pra você ver Uma casa arrumada E eu de cara lavada Só combina com você Eduardo Gomes A chuva lá fora E eu aqui dentro Pensando em você Será se demora A chuva ir embora Pra gente se ver Será se você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar meu fim Acendo um cigarro Da minha janela Tento te esquecer Mas vejo que não adianta Cada traga uma lembrança Do amor que eu vi nascer Para a chuva Para onde anda A Sara O meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sara deixou Para a chuva Para a chuva Para onde anda A Sara O meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sara deixou A chuva A chuva lá fora E eu aqui dentro Pensando em você Será se demora Será se demora A chuva ir embora Pra gente se ver A chuva lá fora E eu aqui dentro Pensando em você Será se demora A chuva ir embora Pra gente se ver Será se demora Será se você Aonde estiver Ainda lembra de mim Eu te amo tanto E viver sem você Vai chegar meu fim Acendo um cigarro Da minha janela Tento te esquecer Mas vejo que não adianta Cada drag é uma lembrança Do amor Que eu vi nascer Para a chuva Para onde anda A Sara O meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sara deixou Para a chuva Para onde anda A Sara O meu grande amor Os pingos da chuva Apagaram os rastros Que Sara deixou Eduardo Gómez